Olá, tudo bem com vocês, galerinha? Hoje, venho trazer pra vocês a novidade, esse mês temos Elcinha, na revista Mundo de Cinema, que está trazendo grande novidade, entretenimento, cultura, lazer. Olha, eu vou falar pra vocês, sou suspeita pra falar dessa revista, viu? Porque ela está cheinha de novidade, muita coisa boa, entrevista, entretenimento, qualidade, tá? Na sua produção, toda a equipe, são equipe excelente para tratar do seu material, tá bom? Tenha um cuidado especial com tudo que você oferece de bom, da sua arte, da sua cultura, da sua performance e tudo vem trazendo pra vocês também, pessoal, aquela novidade exclusiva do Mundo dos Cinemas, porque a revista é o Mundo do Cinema, tá bom? Então, quem quiser adquirir, é só entrar em contato com a nossa redação e, ó, eu garanto!